Obrigado Sr. Presidente, eu não resisto a devolver um ditado popular ao Sr. Vereador Pedro Patacho, que é quem porcos busca até as moitas lhe roncam. Porquê? Quem porcos busca até as moitas lhe roncam. Quem porcos procura até as moitas lhe roncam. Quer dizer, quem vê sombras e fantasmas em todo o lado, para onde quer que olhe estão lá as sombras e os fantasmas. Eu não lancei nenhuma suspeita sobre a Câmara, Sr. Vereador. Não lancei nenhuma suspeita sobre a Câmara. O Sr. Vereador está a confundir atitude persecutória com escrutínio, com perguntas, com exigência de rigor, que isso sim temos e que o Sr. Vereador na sua intervenção também disse que queria fazer. E ainda bem, a questão é que nós não vemos lá isso na proposta e não adivinhamos. Voltamos à questão da fé. E não é uma questão de boa fé nem de má fé, é uma questão de fé. Nós não fazemos fé de que alguma coisa que o Executivo diz que existe, exista se não conseguimos ver. Nós não funcionamos na base de fé. Funcionamos na base daquilo que está escrito nas propostas e naquilo que nas justificações que são dadas pelos Srs. Vereadores e pelos Srs. Deputados quando é o caso. Portanto, eu agradeço as explicações do Sr. Vereador. Garanto-lhe que não estou daqui a roncar atitude persecutória, não é o caso, mas aceite as nossas perguntas, as nossas questões, o escrutínio que fazemos e a vontade de ver coisas na proposta que não estão lá. E o Sr. Vereador diz que querem tudo, muito discriminadinho ao milímetro. Às vezes queremos, é verdade. Mas aqui nem sequer é o caso, porque aqui não está lá nada daquilo que nós perguntamos. Não há nada discriminado que diga que tem de apresentar faturas, não há nenhuma coisa desse género. E era bom que estivesse lá. Também é bom que o Sr. Vereador tenha dito que a Câmara vai, sim, Sr. esforçar-se para fazer isso. Ainda bem, mas não está na proposta. Nós gostávamos que estivesse, deixamos a sugestão para que de próximas vezes possa estar. E já agora, uma questão e uma correção, não foi o Sr. Presidente da Câmara que fez com que a proposta viesse aqui à Assembleia Municipal. Foi por sugestão nossa em reunião de Câmara. Pode consultar a ata de reunião e verificar que levantámos essa questão. O Sr. Vereador João Neves, em substituição da Sra. Vereadora Carla Castelo, sugeriu isso e, felizmente, o Executivo e o Sr. Presidente acolheram. E estamos aqui a falar desta proposta hoje com todo o gosto, toda a boa fé e boa disposição. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada. Sr. Deputado de Más Pereira, faz favor. Há um último comentário muito rápido, Sr. Presidente, porque eu... Ah, pensei que era o outro. Não, não. Também, mas se calhar vai ter. Eu não resisto a um bom jogo de ping-pong e, portanto, tenho de responder outra vez ao Sr. Vereador Pedro Patacho. E já que estamos a falar de suínos, eu na Assembleia Municipal passada também citei George Orwell e o Sr. Deputado, o Sr. Vereador certamente já leu a Quinta dos Animais e quero dizer-lhe que, em termos de metáforas suínas, se eu sou um porco com quem o Sr. Deputado se suja, o Sr. Vereador se suja, eu acho que o Sr. Vereador está a desempenhar um papel semelhante àquele que esses simpáticos e muito inteligentes animais desempenhavam nesse livro de George Orwell, O Triunfo dos Porcos, e, portanto, o Sr. Vereador tinha de lhe dizer isto para não ficarmos aqui, para o Sr. Vereador não ficar a ganhar 2-1 para ficarmos empatados pelo menos em bocas suínas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.